DJ Tom Máximo, o showman da saudade no Pará, o DJ que deu o seu alô para todo o Brasil Maracanã! Vamos tocar pra essa família Tom Máximo! A menina da janela Fica sempre a me olhar Caraval! Eu quero falar com ela Eu preciso lhe entregar E aí meus pingouços! O meu amor Dá meu carinho pra ela O meu calor Vou dar todinho pra ela Só pra ela, só pra ela É só dela, é só dela Só pra ela, só pra ela É só dela, é só dela Paraenses escutem DJ Tom, agora de frente com você E eu te quero! Eu te quero eternamente Pois não vivo sem você Está cansada de saber Que eu te amo, que eu te amo Caraval! 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 Eu desejo de te amar Que eu te amo, que eu te amo, que eu te amo, que eu te quero übrigens... brigar por tudo Brigar por tudo Baby baby, sonho ouro Quick! Mega Fabiulice aqui com a gist einher da FabMake! Um abraço! vai a passar seu sabor É o que mais quero Eu sou sincero Sou louco por você Não sei quanto tempo Ficarei perdido assim Sonho, pensamento Que parece não ter fim Carabal Olha, eu já te amei Parei pra pensar Já tentei te esquecer Mas meu coração e olhos a chorar Só queria em olhar você Carabal DJ Tão Máximo Eu não acredito não Que você esqueça Minha amiga Giovão Martins E toda a sua comitiva aqui no Carabal Acabou de imaginar o fim do nosso amor E eu gostava tanto assim Você gostava muito mais de mim Agora eu gostava de você E amigo Puga do Parcílio tá aqui com a gente Eu não sei Eu de terça-feira Ela virou minha cabeça Mexeu com meu coração E o Vanderlei Tô bobo, tô caidão Sou, 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 sou Sou seu amor, seu prazer Quero, 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 quero Quero me casar com você E aí, Bilu E a Clande Eu tenho um atracida E o Evandro de Adanideua Não sei falar Carabal Pois não sei qual será a sua reação Furioso Eu sei que sou tímido Encabulado Não sei encarar a situação Se você me olha Eu olho pro lado Coitado do E aí, DJ Jonathan Do Jonathan Su Bem que queria ser o cara pra frente E ter os meus pés no chão Furioso Olhar pra você e de repente Falar lentamente da minha paixão E aí, Bruninho Agilando De Grapea Sul Vou te falar tudo o que eu decorei Meu Deus do céu Que diabo de amor É esse que eu arranjei Já que eu não tenho coragem de falar Mas se meu amor nem é meu que cantar Só assim eu posso te dizer Tudo o que eu sinto por você E o Mídia é direto de Magalhães Barata Se eu quero te interessar Me dê um sorriso e vamos dançar Me deixe que eu te mande esta canção No teu ouvido Direto pro teu coração Carabaú O Furioso do Marajó Vem, vem, balança Vem, sacudir e agitar Dança, não sei parar Balança o copinho Vai pra frente e vai pra trás Vem, vem Eu vou te levar O ritmo é que... Meu amigo Léo Bosch Felipe, Felipe Bosch E o Pedro, ladrão Aqui no Carabao Tem muita gente chegando De todo lugar O nosso pega agora vamos dançar Esfrega, balança e vem e vai Eu vou te levar Pra frente e pra trás É bom demais Estão achando sem parar Tão achando sem parar Morininha Lembrando de você Liguei pro seu telefone Mas ninguém, mas ninguém quis atender Vem, 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 vem É final de semana Eu preciso encontrar você Pra sair comigo Vem, 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 vem Viver a vida Barulho nunca qualquer Deixa que dá um abraço aí O nosso casal Pélula Lá de Coraci Rompendo fronteiras O abraço aqui do Tom Máximo Quero beijar na sua boca Avermelhada de batom E aí, seu Duzão Olha o seu grande amor Alô, César Agora, Magrão Olha o gigante de Capanema Família Flex de Maracanã Lançar um brega Eu adoro você Eu amo a vida Aonde está você Minha querida Minha querida Vem comigo Ver um filme qualquer O nosso romance nunca vai acabar Começou num beijo Sobre a luz do luar Me tirou os pés E aí, meu assessor Mais pálvora As luzes molhadas Dos teus olhos me cegam Tuas pernas me laçam E a teu corpo me entrego Ardente como fogo Derretendo a neve Carabal Carabal Antigo e moderno A verão é inverno Brilha na terra Em todo o universo Se o mundo Um abraço O destino é Gildo E a professora 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 De a professora Encontrei você Ser tudo o que eu quis Meu sonho é ter você Eu sei, serei feliz Tirei o mundo inteiro no modo de dizer Andei no meu país para encontrar você Teresina, São Luís, a Ilha do Amor João Pessoa, Maceió, Natal e Salvador Recife, Aracaju, Parei e Fortaleza As praias do Nordeste, que bela natureza Encontrei você Ser tudo o que eu quis Meu sonho é ter você Eu sei, serei feliz Encontrei você Ser tudo o que eu quis Meu sonho é ter você Eu sei, serei feliz Um abraço aí, o Jorge Raiol Uma sessão especial aí do deputado federal A deputada federal, Renice Nicodemos Alucídia Pavão Beijer Gariliba Enfim me entreguei Agora sou louco por ti Um magnífico Nas nuvens fiquei Seus lábios beijer Enfim me entreguei E agora? Agora sou louco por ti Vou pagar e bota voa Alex e Suzy Meu amor Aí do condomínio Maria Eduardo Aí do horizonte é cola E a bigumica E essa esposa Mara Vou pagar e bota voa Alô, preto! Vai ver meu amor Aqui Horizonte é cola Meu grito de dor Mano um balde d'água com uma coca dentro Homem não resiste Uma linda mulher Louco estou louco por ti Arde, dói, maltrata Essa minha paixão Alambtec! O meu coração Não suporta um amor assim O meu coração Não suporta um amor assim Quem é papudinho? Sou um papudinho E não é da conta de ninguém Cadê o garçom, hein? O garçom Traz mais um copo E é aqui pro meu companheiro O garçom E amigo Lucas da César Eu tô com 38 No dia inteiro Se eu cair aqui no teu bar Por favor, me deixe no chão Sou um profissional papudinho De carteira na mão O garçom Mais uma cerveja E eu quero folgar essa paixão Sou um profissional papudinho De carteira na mão O garçom Mais uma cerveja E eu quero folgar essa paixão Burica Ainda a bolsa de valores Tá aqui no Carabal, meu irmão O abracinho O abracinho veneno Júnior Pereira De Marapanji Tá aqui curtindo o Carabal Alô, Rodrigo! Canal no YouTube DJ Tom Massimo Tom Massimo O DJ que é a referência Nos shows de saudade Marcantes em todo Meu amor É dia para nós O sol está nascendo E o vento está soprando E os sinais da Almirante Barroso Estão abertos para nós Ah, meu amor! Meu amor, vamos nos encontrar Pra lá de troncamento Em uma passarela da BR-316 O Edmilson Corsa e a Anne Oliveira Contra o lado bigola A vez Libera, libera, libera! Libera, libera pra mim Libera que eu tô afim Libera, libera pra mim Libera que eu tô afim Mas assim Aplica O que é que você quer dizer Dizendo que é tão bonita Mas assim Aplica O que é que você quer dizer Dizendo que é tão bonita Meu amor, libera logo Essa parada Uma noite E a Adriele Bodexo A Anne Bodexo E esse irmão Bodexo Domingo ela não quer Não quer, não quer, não quer De jeito nenhum Luiz Jean E o Pedro é mais assim Pedrilhas de Santarinovo O que é que você quer dizer Dizendo que é tão bonita Mas assim Aplica Por que é que você quer dizer Dizendo que é tão bonita Tony Edson Tony Edson Alô Coutinho Me amo com todo carinho De jeito todo especial Amor, amor, amor Sonhando Alô Coutinho Top E ele curtiu o carabal E se você quer dizer Como é que você quer dizer Não quer, não quer, não quer Simoraes E o carabal Pois se um dia chegares a amar Já saberás como é um sofrimento Sofrimento Feliz, feliz, feliz Para amar Eu faço tudo aquilo que você quiser Dou tudo o que um homem dá pra uma mulher Eu sei que sei te fazer mais feliz Feliz, feliz Para um jiriri com você Não precisa convidar Vamos dançar jiriri Quem não sabe vai aprender O que eu vou ensinar Para um jiriri com você Não precisa convidar Vamos dançar jiriri Quem não sabe vai aprender O que eu vou ensinar Ela sempre vai me levar Por um caminho, um lugar Que ainda possa me ter O Máquine O Mê DJ Tom A minha louca paixão O meu amor todo ser Ela sempre vai me levar Por um caminho E a galera do Jirota Sul Alô DJ Nelson Oscar Tá aqui no Carabao A minha louca paixão O meu amor todo ser Mas brincou Mas sorriu Não deu valor A minha paixão Me negou Seu amor Hoje por ela Não sinto nada Não Mas brincou Mas sorriu Não deu valor A minha paixão Me negou Seu amor Hoje por ela Não sinto nada Você já foi enganado Quando ela bota no seu copo Você fica arrobinado No final tu sai roubado Ela te chama Ela te chama de céu Ela quer o teu anel Ela te chama de pão Ela leva teu cordão Ela te chama de amor Uma chave perdida aqui Olha a Gisele Elvis De Aranideua O abraço E a embarcações Anjo Arcanjo O Renato Pra querer E o professor Robson A guiar Na cidade de Vigil Tu não levantas da cadeira O serviço está pronto Estás todo depenado Otário Ali tocam Se sapato levaram O Rupinol é muito ingrato E a galera do bloco Turma do Didi E da Fluminia Pra ela Alô Marcão Do bloco Alho Pra ela Tu era um gato Pra ela Tu era um gato Já não me lembro mais Quanto tempo faz Que você se foi Carabal Você me deixou pra trás Você não foi capaz De pensar em nós dois E agora bebê Agora você vai ver Você vai se arrepender E vai ser tarde demais Quando você me deixou Você nem sequer pensou Não é assim que se faz Carabal Você nem sequer pensou em mim Você nem sequer pensou em mim E a nossa butuqueira Você foi Semana de adversário dela E hoje ela tá comemorando Aqui do Carabal E Parabéns Eu vim, motoqueira Um beijo Aqui do Tom Máximo Mas agora que você está só Você vem me procurar Cadê a mega carroceira? Hoje tudo o que aconteceu Quem agora não quer mais sou eu É o Carabal E baracanã Tom Máximo Você disse que é o fim E não acreditou em mim Não me sou em nós dois Um magnífico Carabal Não separe de mim Não separe de mim Esse amor sem fim De pé se entenda o erro Entenda o erro Entenda o erro DJ Tom Máximo DJ Tom Máximo E não separe de mim 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 DJ Tom Máximo É Maracanã e festa papai É Maracanã e festa papai É Maracanã e festa papai Não, não vou, juro não te quero mais Porque me machucou, magoou Você só usou e abusou e fez de mim O que bem quer, que bem quer Como foi nocente me entregando loucamente Como quis ser tua mulher Meteoro, incomparável do Pará Meteoro, só você vai me tocar Meteoro, incomparável do Pará Meteoro, só você vai me tocar Ei, mulher que já foi besta uma vez pro homem, não já, filha? Conta a tua história! Ele disse que me amava Não! Que nunca me deixaria Eu tô bobo, acredita Acreditou nele? Seu amor foi só mentira Ele mentiu! Você mentiu, meu amor Mas não me machucou Não vou ficar te esperando Porque já tem outro amor Eu tô bobo, acredita Em do céu Eu tô bobo, acredita DJ Tom Máximo A brincadeira vai parar aqui E aí, Prato? Só um pouquinho de você É o que eu te peço É o que eu te peço DJ Pedinho É tudo aquilo que eu sempre imaginei E com o balcão Tocando fundo forte no meu coração O que vou fazer sem ter você comigo? Toca! Você quer que eu toque? Deixa que eu toque então, filha! Eu pensei que fosse fácil Que nunca mais iria Ter você, menina, amada, tá meu coração E eu estava enganado Nós estamos lado a lado No banco de uns empolgados Na nave do Carabão Estou angustiado De vê-la a meu lado Junto com os empolgados E aí, amigo, um abraço em Cabalhacho da Pousada Peiramar Alô Rogério E a Jéssica Bonteiro E a comitiva A consequência De não ter lá comigo Machucou meu coração Por favor Não se lamente Porque realmente Foi sua opinião Você se machucou Porque simplesmente Foi inconsequente Na sua decisão Na sua decisão Por tanto tempo Procurei Sentir um grande amor assim Procurava por alguém Que me deu Olha a poeira voando Mortadelo Mas sinto que você não quer O Puga tá dentro de terça Com o Carabão E o Léo do Prisma Felipe Borges E o Magalhães Barata Em todo lugar E a Clique A Equipe Sorriso O Léo de Gerapeço Foi tudo que eu desejei Agora me diz que não dá Me diga como esquecerei Fala, Roberto! Eu sinto que você não quer Tem medo de se entregar Como eu quero você Canal no Youtube DJ Tom Tom Massimo Máximo, Máximo Máximo, Máximo Máximo, Máximo Máximo, Máximo Máximo, Máximo Tchau. DJ Tom, o máximo. Cadê ele? Vem, pro baile do Alô, meu bem. Vem, Tom Máximo te faz dançar. Menina, se você quiser, quiser casar comigo, ser minha mulher. Eu juro vou te dar um mundo de emoção, encher de muito amor esse teu coração. Chegou a hora do baile! Para com essa vida louca, de arranjar dinheiro pra investir na bolsa. Vou arranjar mais tempo pra fazer carinho na minha menina. É o baile! Para recordar Maracanã! Eu fiz de tudo para não te perder Rafael Cambista Eu fiz de tudo para não me perder Já isso, Silvio e a sua primeira-dama Fabiana Santos Mais a vitória Nadia Lobo Heloísa E o Bruno Jelivã O Sábio Gajamini E Andresa Foi me abandonar Carabal Tão só Sem o teu carinho A lembrar sozinho Todo o nosso amor Tão só Pela noite escura Cheio de amargura A chorar Chora Minha dor E tudo aqui Arcanjo Pescado Alô Renato Bruninho De São Francisco Do Pará David Do Celta Vigarista DJ Daniel Absoluto Furioso Carabal Surpreenda-se Encante-se Com a maior supremacia em aparelhagem do Pará E aí E aí Fabuloso Bateu a boa Minhas felizes Chegaram ao fim Perdi para sempre Meu amigo César E a Santuza está aqui com o do Carabal Que é o que gosta de romper fronteiras Desta amarga lembrança Quisera esquecer Que um dia Casal Pérola Eu te amei Tão só Sem o teu carinho Tão desde terça, quarta, quinta, sexta, sábado Já não vim dançar uma música Todo o nosso amor Tão só Pela noite escura Cheio de amargura Carabal A chorar O Furioso das Recordações Escuta Escuta, meu amor O que me disse uma estrela Falou-me que ao vê-la Césaria minha dor Carabal Césaria uma fada Como um anjo a me ajudar Uma fada encantada Que viveria para me amar Para me amar É o Carabal no baile Que de repente eu acordei O Eduardo Mecânico e o Fernando DJ Daniel do Celta Vingarista Amor, eu já vou indo É tarde, eu vou partindo Eu já amei demais Não quero olhar pra trás Pra ver o meu coração Que há pouco se perdeu E é que foi esta canção Por um amor que não morreu Não morreu Escuta, meu amor O meu coração Cariquinho e a mamãe Que há pouco se perdeu E é que foi esta canção Por um amor Não morreu Não morreu Escuta, meu amor Toca pra ele Toca pra ele, Tom Meu grande amor Meu grande amor Me abandonou Como vou viver a vida Sem saber onde ela anda Meu amor, minha querida Querida Helena Querida Helena Juraste com ternura E amar eternamente Mas quebrasse a tua jura Mas mesmo assim te amo Eu te amo, te amo Te amo com ternura Te adoro com pureza E não quebro a minha jura Mas mesmo assim te amo Eu te amo, te amo Te amo com ternura Te adoro com pureza E não quebro a minha jura Helena, Helena, Helena Venha ver como estou Helena, Helena, Helena Meu grande amor Helena, Helena, querida Eu queria te ver Um balizinho, filha Pra sentir o sabor Dos teus beijos Matar meu desejo E deixar de sofrer Pra sentir o sabor Dos teus beijos Matar meu desejo E é saudade pra você O amigo Tomé aí do bar Dos fofoqueiros Seja aqui com a gente Deixe de lá Deixe de lado a vaidade Vem, vamos nos amar E aí Frigida 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 Você diz que é Frigida Mas não me deixa Fulminar Que eu compre Aniversário da Vilma Silva Você engana Frigida Frigida Este teu papo já não dá Vem, vamos logo acabar Com este menor cama Vamos pra cama Que eu compre Jericho e Detran O posto Metrópolis Seja aqui com a gente A Adriana A Adriana Maia O Diego Lopes e o Santarém Vamos nos amar Frígida Você me disse que é Frígida Mas não me deixa culinar Até o corpo em minha cama Você me engana Frígida Este teu papo já não dá Nem vamos logo acabar Com este melodrama Vamos pra cama Quando ouvir minha canção Carabal Os seus olhos vão brilhar Meu bem E é o Carabal? A qualquer dia A qualquer hora A qualquer lugar Em seu pensamento Eu vou mexer Cítia Pavão E o Guajabe Lima Me envolver Você sente vontade de chorar É só o DJ Pra repetir Feche os olhos pra sonhar E no delirio E no delirio da canção Tente abrir seu coração Deixa o amor Deixa o amor LDS Passar por Carabal Mas a promessa É o impulso Do tesão Uma transa Uma transa Uma transa Até se jura Amor Ligue o volume Do amor Agora Agora me dá Agora me dá Eu sou seu DJ Sou seu cantor JP Motos Original Eu vou me completar Rafaela Rafaela Sato Da Guanabora Vou conviver Se eu te chamei Em vão Em vão Sonhei com você Foi um sonho Açã de bola de prata A gente se amou Do princípio até o fim Eu beijei você Eu lhe abracei Você suspirou E se entregou pra mim Tudo se esvaiu Quando eu acordei E não lhe encontrei E triste eu então fiquei Passado A saudade de você chegou Não consigo mais viver assim Eu preciso de você amor Pra quê? Pra viver aqui junto de mim Minha vida já não tem valor O meu mundo já não tem mais cor Quero ter você Volte por favor Volte por favor Canal do Youtube DJ Tom Massimo Carabao Eu saí com você Para lhe falar de amor Meu amigo Everaldo Pescado E a sua rainha Olívia A palavra me faltou Até perdi minha voz Fiquei sem saber O que falar Tudo que eu tinha a dizer Lhe visse apenas com um olhar Carabao Foi minha primeira vez Por isso eu não soube lhe beijar Um abraço aí o Fernando Souza E essa esposa Ana Paula Perdoe a minha timidez Isso é tão natural Carabao Não me queira mal E daqui a pouco o TV achou o nosso Carabao E você não pode perder papai Eu saí com você Para lhe falar de amor E quando provei seu beijinho A palavra me faltou Até perdi minha voz Fiquei sem saber O que falar E a pega a mostra dela Tudo que eu tinha a dizer Lhe disse apenas com um olhar Foi minha primeira vez Por isso eu não soube lhe beijar Peço que me compreenda Foi a minha timidez Foi a minha timidez Isso é tão natural Não me queira mal Foi a minha timidez Foi a minha timidez Foi a minha timidez Foi a minha timidez Fora meu casal pelo lar DJ Tomás e irmão O Furioso 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 Pode te encontrar, não vou te perder, quero te amar E a galera aí da M&M Traulica, Caixa Anel, um abraço! Eu fui trabalhar para tratar da minha mulher Ela me enganou e ele pegou o seu amor A M&M Traulica, Caixa Anel, um abraço! Enxotou a comitiva! Eu cantava, eu cantava com amor e fé Eu ganhava meu... Alô, neguinho de pressão da família Cacebre! Dudu, o irmão do Puga! Pós antigo louco, ela já estava lá no cabaré Essa noite a Cris que eu queria, ela quer beber Todo dia! Oh, 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 daquela entrada eu quero esquecer Oh, 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 oi! É o Isaac? É? Quanto mais pego, mais eu lembro de você É o Isaac? É a Luciene! Será? Luciene! Ah, 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 ah! Tu, 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 não me deixes, por favor Tu, 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 tu Luciene, Luciene, do meu avô Tô, 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 se ele quer vir outro, meu amor Tô, tô, tô Yo em caça, yo basta vai estar Yo em caça, yo basta vai estar Yo em caça, yo basta vai estar O impeachment é difícil 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 Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo Dia vá te amar Mais do que eu Duvido que ele faça um texto Do que já fiz por você E a espigúcia além do rock E a morena iluminada Tomara que você tenha Me afeto a esfolha certa Já que você diz que O meu amor não presta Vou procurar alguém Pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que ele Nunca faça o que você me fez Com a sua indiferença Também já cansei Sei que a sua vida Vai me ver de paz Não me procure mais Não me monte Não me mande embora Não estás teu amante Eu sou o seu homem Eu vim te buscar E o Rogério da Volvo A Jéssica Monteiro Um abraço Por bem ou por mal Ou eu pego esses machos E quebro no pau Eu viro bicho Mas levo você Não me mande embora Quando você pediu pra terminar Quando você pediu pra terminar A fase que eu falei Até que enfim Meti dedo no olho Pra chorar E por dentro Quero entender Carabao Aí foi o suficiente Pra inventar Que eu sofri Feito maluco Por você E na madruga Não parava de ligar Falar a verdade Qual foi a melhor A melhor sensação Que eu já senti Meu Deus Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Eu tô bebendo É porque eu tô feliz Eu tô feliz Porque acabou nós dois E aproveitando Que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar Nome depois Meu Falando de amor Coladinho Coladinho Canta pra mim vai Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez E falaram que viraram ex Cada um pro seu lado Agora somos ex Aí do final da festa Volto, né? E quem vai se render Em nome desse amor? Ai, ai, ai E fazer de conta Que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando a borracha No que já passou Pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre fala e seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem Tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo Nosso chegou Aliança no dedo Brinde ao nosso amor Felicidade é tudo Que a gente quer Pode contar comigo Pro que der vier Eu e você já estava escrito Nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você Não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Uma palavra com sete letras Às vezes faz a gente sorrir Às vezes faz a gente chorar Saudade Agora o que me resta São meus pensamentos Suas fotos pelo chão E uma lágrima rolar Carabao Não podia evitar Um abraço aí, Dani Adoro esse seu jeito de amar Sempre me ocorre O oficial ainda é sede do Clube dos Pais A Vivi e Nascimento Um abraço Carabao Por isso escrevi E aí, empolga do passinho Eu fiz pra poder te falar Palavras gritam que em seu coração Te procuro sem saber Siga meu canal DJ Tom Máximo Tom Máximo E ative o Sineio Hoje eu recordei nosso primeiro beijo Hoje eu recordei nossa primeira noite de amor Tudo aconteceu no momento certo Foi tudo como Deus planejou E agora estamos juntinhos Felizes sorrindo pra vida Na ilha de Cotijuba Foi tudo onde começou Foi tudo onde começou Foi curtido o som do Bedson E o DJ Júnior tocou Aquela canção que nos aproximou Que até hoje não desgrudou Toca Pé de Cotijuba Toca Pé de Cotijuba Hoje eu recordei Hoje eu recordei nosso primeiro beijo Hoje eu recordei nossa primeira noite de amor Tudo aconteceu no momento certo Foi tudo como Deus planejou E agora estamos juntos E agora estamos juntinhos Felizes sorrindo pra vida Na ilha de Cotijuba Na ilha de Cotijuba Foi tudo onde começou Foi curtidos Já é carnaval Eu quero é curtir Dançar a noite toda Eu vou me divertir No embalo do Bedson Simone eu te vi Agora o mundo sabe que você nasceu pra mim Com Neto e Munique Frutos do nosso amor Carnaval em Cotijuba É pra onde eu vou Com Neto e Munique Frutos do nosso amor No carnaval em Cotijuba É pra onde eu vou Carnaval é muito bom Carnaval é muito bom A galera endoidando Ao som do Bedson Carnaval é muito bom Carnaval é muito bom A galera endoidando Ao som do Bedson Este é o DJ Cantor do Pará DJ Elias Batidão Já é carnaval Eu quero é curtir Dançar a noite toda Eu vou me divertir No embalo do Bedson Simone eu te vi Agora o mundo sabe que você nasceu pra mim Com Neto e Munique Era noite de lua cheia Sozinho estava a pensar Quero te encontrar No Bedson mais uma vez Foi lá que eu te vi Foi lá que eu te vi Meu coração quase parou Foi onde começou A nossa história de amor Simone eu te amo Você é tudo para mim Foi em Cotijuba que eu te beijei Esse amor não vai ter fim DJ Júnior tocou DJ Júnior tocou A nossa canção Ao som do Bedson Foi uma explosão de amor DJ Júnior tocou A nossa canção Ao som do Bedson Eu conquistei meu grande amor DJ Júnior tocou DJ Júnior tocou O DJ Júnior tocou Amor Vamos juntos descobrir esse amor Que sentimos um pelo outro Um pelo outro E fica comigo Amor Quando eu te vejo O coração dispara Sinto uma chama Uma vontade rara O seu sorriso me ilumina Não consigo esconder Que você me alucina Quando eu te vejo O coração dispara Sinto uma chama Uma vontade rara O seu sorriso me ilumina Não consigo esconder Que você me alucina Fica comigo amor Vamos juntos descobrir esse amor Que sentimos um pelo outro Um pelo outro Fica comigo amor Nesse momento ao teu lado É especial Eu e você É algo sobrenatural O seu sorriso me ilumina Quero você Pro resto da minha vida Nesse momento ao teu lado É especial Eu e você É algo sobrenatural O seu sorriso me ilumina Quero você Pro resto da minha vida Já vivi vários amores Cheio de paixão Hoje vivo sozinho Sozinho sem direção O destino quis assim Estou nessa solidão A procura de um amor Vem salvar meu coração O destino quis assim Estou nessa solidão A procura de um amor Vem salvar meu coração O destino quis assim Estou nessa solidão A procura de um amor, vem salvar meu coração O destino diz assim, estou nessa solidão A procura de um amor, vem salvar meu coração O silêncio da noite, eu me encontro aqui Um carente solitário, perdido a refletir O silêncio da noite, eu me encontro aqui Um carente solitário DJ Josué Quando estou só, querendo ouvir Uma boa música, já sei aonde ir Quando estou só, querendo ouvir Uma boa música, já sei aonde ir Vou para o Youtube, curto o Paramusical 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 É meu canal preferido que embala nosso som Ontem arrocha, saudade, sofrer e muito mais É meu canal preferido que embala nosso som Ontem arrocha, saudade, sofrer e muito mais Com o DJ Júnior fazendo a seleção Tocando as melhores pra tocar seu coração Vou para o canal, para o musical me divertir Já deixei o meu like e já me inscrevi Com o DJ Júnior fazendo a seleção Tocando as melhores pra tocar seu coração Vou para o canal, para o musical me divertir Já deixei o meu like e já me inscrevi Caminhando pela ilha do amor Descobrindo segredos escondidos Coqueiras e mandezas fascinantes O canto dos pássaros é meu encanto Nas águas calmas de Cotijuba Uma ilha de encanto e magia O sol brilha forte A brisa só pra suave Em Cotijuba Em Cotijuba É meu refugio de alegria 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 É meu refugio de alegria Eu sei que houve erros que fizeram você ir Mas o amor que eu sinto por você é verdadeiro Não consigo viver sem ti Volta pra mim, vamos recomeçar Com você ao meu lado eu quero estar Volta pra mim, vamos recomeçar Com você ao meu lado eu quero estar Volta pra mim, vamos recomeçar Com você ao meu lado eu quero estar DJ Josué Menina, volte logo Sinto vazio sem você aqui Nossos momentos foram tão belos E agora sem você estou triste aqui Menina, volte logo Sinto vazio sem você DJ Josué Simone, onde está você? Simone, onde está você? Simone, onde está você? Simone, onde está você? Procurei por toda parte Não consigo te ver No vazio do meu coração Sinto sua falta, Simone Onde está você? Procurei por toda parte Não consigo te ver No vazio do meu coração Sinto sua falta, Simone Onde está você? Procurei pelas ruas da cidade Mas você não estava lá Fiquei perdido sem saber Onde te encontrar? Procurei pelas ruas da cidade Mas você não estava lá Fiquei perdido sem saber Já procurei nas estrelas Na imensidão do céu Mas só encontrei Saudade em pedaços de papel Já procurei nas estrelas Na imensidão do céu Mas só encontrei Saudade em pedaços de papel Hoje é domingo Eu quero sair Vou pra balada Vou me divertir Eu quero ir pro Bedson Eu quero ir pro Bedson E o DJ Júnior é quem vai tocar Eu vou nessa festa Eu quero te encontrar Daquele jeito que só você sabe De rosto colado Um abraço apertado Eu quero você Todinha pra mim Simone, o nosso amor é sem fim De rosto colado Um abraço apertado Eu quero só você Eu quero ser teu eterno namorado Simone Simone De rosto colado Um abraço apertado Eu quero você Todinha pra mim Simone, o nosso amor é sem fim DJ Relias Batidão O DJ Cantor do Pará Hoje é domingo Eu quero sair Vou pra balada Vou me divertir Eu quero ir pro Bedson Eu quero ir pro Bedson E o DJ Júnior é quem vai tocar Eu vou nessa festa Eu quero te encontrar Daquele jeito que só você sabe De rosto colado Um abraço apertado Eu quero você Todinha pra mim Simone, o nosso amor é sem fim De rosto colado Um abraço apertado Eu quero só você Eu quero ser teu eterno namorado Simone De rosto colado Um abraço apertado Eu quero você Todinha pra mim Simone, o nosso amor é sem fim Um abraço apertado Um abraço a sua casinha Todos colado Todos colado Um abraço falei 哦 Legenda por Sônia Ruberti